Membro do Conselho de Estado, nome do Conselho Superior de Defesa e Segurança, apoio do Presidente da República, decreta da Estadua de Emergência, Badala Sanulo Ressenida. Quarta-feira da semana, Presidente da República, sem rosto a autorização do Parlamento Nacional, ato de decreta da Estadua de Emergência, Badala Sanulo Ressenida. Quarta-feira da semana, Presidente da República, ato de pedido do Parlamento Nacional, ato de extensão do Estado de Emergência. Hoje, o amante da Dersan, Presidente da República, pedido do Governo para o Parlamento Nacional, o de discute, não aprova. Depois, o Presidente da República, decreta. E a reunião, né? Membro do Conselho do Estado Russo, ato de governo, a Força Membro Valentim, Força Defesa Timor-Leste e Além da Fronteira, ato da Força Segurança e a Fronteira de Vida, movimento ilegal. Medidas na fase de emergência, não é o único, só é tão ida, mas é a força, se for apoio para Força Defesa, para apoio para os serviços de bewa e a fronteira. Entretanto, medida para o Estado de Residência, se decide que o governo vai gerar a Tama em vigor. O Estado de Residência, para a lação loura seguida, se termina e a lorão ida, fulano março, tinanei. Manuel Guzmão, Lucas da Costa, para a Itateli.